Paulo Vitor Jorge, Beno Santana Oi Beno Santana Milena Rosas João Pedro Oi, eu Paulo Vitor Bom dia Paulo Vitor, tem mais alguém que esteja aí Eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Peraí, Milena Rangel Milena Rangel Casey Eu também estou presente Samuel, isso E, professora Isaac Isaac Sim, agora acho que foram todos, né? Ana Beatriz Ó, confirmando Ana Beatriz Desculpa, não, Ana Beatriz, não Breno Santana Breno Lima Isaac Jonas João Pedro Jorge Juliana Júlia Casey Milena Rosas Milena Rangel Samuel Paulo Vitor E Maria Raíssa Agora foram todos Ok? Sofia Sofia está presente também Maria Luísa Maria Luísa Maria Luísa também Mais alguém? Matheus Felipe Matheus Felipe? Ok Matheus Felipe Milena Rangel Já coloquei Milena Rangel Milena Rosas Milena Rangel Acho que agora foi Gente, olha só É Eu preparei o nosso jogo do futebol Mas houve um problema Eu acho que lá no site Dos jogos Puxa Eu estava tentando aqui agora Antes de começar a aula A acionar O jogo está lá O jogo está lá Mas ele não está abrindo Eu tentei de todos os modos E não consegui Puxa que triste Não tem problema Presta atenção A agência A gente dá gente para tudo A gente dá gente para tudo Eu vou mandar uma mensagem para lá Para ver o que aconteceu Porque eu entrei de dois modos E nos dois modos não consegui abrir O jogo está lá Todos os jogos que eu já fiz estão lá Só que ele não está abrindo Então não tem problema A gente vai fazer uma outra atividade E eu vou ver o que eles vão responder Quando eu escrever para lá E aí conforme for Na terça-feira Na terça-feira Aí a gente retoma E faz o joguinho de novo A gente vai fazer o que hoje? Aí Primeiramente Nós vamos ter Uma música Sobre o feudalismo Que nós aprendemos Vamos pensar aí O feudalismo Eu podia fazer meninos Um grupo contra o outro É o que, Paulo? Um grupo contra o outro Sobre matéria Falando sobre matéria Peraí Calma aí Vamos lá Pessoal, você pode tentar de novo Tentar colocar o jogo aí para a gente? Não consegui, não Eu já tentei várias vezes Não consegui Ele fica lá Tentando abrir Mas não abre Eu tentei Então, se você perguntar alguma coisa Aí você vai perguntando Que tinha no jogo Aí você vai acabar isso Mas a gente tem terça-feira, gente A gente tem terça-feira ainda Calma Calma, meus meninos Olha só Então, o que eu pensei? Nós falamos do feudalismo Vimos aí Como esse processo funciona Baseado nos feudos E aí Tem uma música muito legal Que faz a gente Guardar as informações Sobre o feudalismo É um professor de história Ele faz várias paródias Sobre fatos históricos Porque ele é um professor de história E aí, se vocês quiserem até assistir outro Tem do Egito Tem de Grécia Tem de Roma Ele Você encontra na internet É só digitar lá Hits do Chico E aí você vai E bota o tema que você quer Grécia Roma Egito E aí tem do feudalismo Aí eu separei Já que eu não consegui o jogo Eu separei Para nós Ouvirmos Acompanhar Porque vai aparecer a letra da música Lá atrás Observem bem A letra da música Do que que fala Ó Ela fala Do sucerano Do vassalo Ela fala Das três classes sociais Do clero Da nobreza Dos servos Né E fala também Que esse sistema Ele foi Baseado Em duas características Uma Dos romanos E uma Dos germanos Né O colonato Que era um sistema Que os romanos usavam Para produzir Os seus alimentos E Também O Comitatus Que era aquele juramento De fidelidade Lá dos povos germânicos Que nós vimos Esse juramento De fidelidade Acontece Entre o sucerano E o vassalo Então Esses dois itens Um veio dos romanos O outro dos bárbaros Que é Reuniu-se Aí No feudalismo Então eu vou colocar A música Gostaria que vocês Acompanhassem a letra O ritmo é legalzinho Também Ele vai parecer Tocando também Então Para a gente Confirmar isso aí Depois a gente vai fazer Uns exercícios Vamos ver Quem está com o exercício Em dia E aí a gente vai fazer Um reforço Do exercício Do livro Ah Vamos ver Quem é que vai Quem vai ganhar pontos Com o exercício Já feito A correção Tá Então Primeiro Vamos à música Tá bom Preste atenção Na letra da música Vamos lá O senhor Você ainda não compartilhou Vou compartilhar agora Ah tá É Vou lá Calma aí Eu vou Vou tirar o meu som Para não dar retorno Atenção É muito legal Quem quiser cantar Também junto Pode Porque Tem a letra aí Tá bom E aí minha gente Beleza Tudo bem Só alegria Bem-vindo ao canal História Chico Hits Onde você estuda história Cantando Hoje temos o Hits do Chico Do feudalismo Mas antes Não esquece De deixar o teu like Já deixa o like aí Pro Chico Mete o dedão ali Aproveita e deixa um comentário também Eu adoro ler os teus comentários Vamos lá Vamos cantar É o seguinte Eu vou falar do feudalismo Que predominou Na Idade Média A Europa Ocidental Estou O colonato Vem de Roma O germano chegou Com comitatus Benefício Feudo é terra Feudalismo Propriedade Suzerania e vassalagem É que vão marcar O poder descentralizado Vai predominar Mas a igreja poderosa Essa vai mandar Na sociedade Na cultura Vem nos fracos Vem nos fracos Feudalismo Feudos fortes Na sociedade É terra Feudalismo Feudalismo Propriedade Feudalismo Servidão Feudalismo 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 Olha só Eu quero Desativar O meu microfone Oi Jorge Ele desativou O meu também O que houve aí Não vamos desativar Nada de ninguém aqui Olha só Quando ele fala Lá embaixo Na sociedade Estamental É o nome Que se dá Aquele momento Em que As pessoas Da sociedade Elas não mudam De uma para a outra Estamental Ela está Estática Ela está Parada Quem é nobre É nobre Quem é servo É servo Um servo Não vira nobre Nem um nobre Vira servo Né Então É isso que eu queria Colocar pra vocês Outra coisa Também É que ele fala Sobre a igreja Né Poderosa Essa é que vai mandar Né Por que que nós vimos isso? Porque a igreja Ele não Vira servo Nem se Cometer Um erro grave Gravíssimo É o que Paulo Entendia Ele não vira servo Nem se cometeu Um erro gravíssimo É Não Não consegui entender Paulo Desculpa Ele não vira servo Mesmo Cometendo Um erro gravíssimo Não Não Quem é servo Os filhos dos servos Os filhos dos servos Sempre serão servos Os filhos do nobre Sempre serão nobres Né E um Não entra com o outro Quer dizer Não tem aquele lance Que eu disse Que entre um príncipe nobre E uma mulher Serva Não Isso não acontecia Eles não casavam Classes sociais diferentes Tá E aí a gente pensa também No poder que a igreja tinha Né Lembra que eu falei Nós vimos isso nas aulas Sobre É Vários 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 Feudos Recebem Uma parte De De terra Tem lá a igreja E a igreja Faz o que? Que o servo Permaneça servo Para que ele não se revolte Ele tem tudo De ruim Na vida dele Breno Desliga o seu microfone Tem um cachorrinho latino aí Então É o meu É o meu É o meu É Então É isso A igreja Faz com que o servo Sempre Fique conformado Com aquela vida dele Né Ele trabalha Ele foi Para aquela área do feudo Ele tem local Para trabalhar Para morar E para cultivar O seu O seu Alimentação Porque ele não tinha mercado Ele também não ganhava dinheiro Então ele tinha que plantar Para comer Ele trabalhava Para o senhor E trabalhava E trabalhava Também Para ele E sua família Comer E ele ainda tinha que pagar Né? Porque Se ele fosse Utilizar Uma Uma Aliás Do que ele produzisse Ele ainda tinha que tirar Uma porcentagem Para dar ao senhor Se ele fosse E eles pensassem Olha Deus escolheu eu Para ser Eu tenho que seguir O que Deus Deixou para mim Né? Era isso que fala Na música Vai mais uma vez A música? Sim Ah Só Quem você respondeu? Sim Sim Então vamos lá Professora Que tal você botar Para a gente cantar Essa música? É verdade Ué É só vocês cantarem Vai Vai Eu vou colocar aqui Eu vou desligar o meu Para não dar retorno Aí vocês podem cantar junto Ok? Todo mundo Calma aí Se meu cachorro Perdeu aqui Eu vou poder cantar Mas Atenção Então até vendo Estudo História Cantando Hoje temos Oi O Rit do Chico Do feudalismo Mas antes Não esquece Deixar o teu like Já deixa um like aí Para o Chico Mexe o dedão ali Aproveita e deixa um comentário também Eu adoro ler os teus comentários Vamos lá? Vamos cantar? É o seguinte Eu vou falar Do feudalismo Que predominou Na Idade Média A Europa Ocidental Estou O colonato Vem de Roma O Germano Chegou Com comitatus Benefício Feuda é terra Feudalismo Propriedade Suzerania Vou continuar Vou continuar Essa vai mandar Na sociedade Na cultura Vem nos fracos Feudalismo Feudos fortes Na sociedade Está mental Então três ordens O clero reza O nobre mundo O servo trabalhar Economia Mercantil Quase que não há E agravos Domina Feudalismo Pro feudalismo Feudalismo Servidão Feudalismo 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 Pro feudalismo Feudalismo Servidão Feudalismo 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 No finalzinho começou a ficar bom, hein? No finalzinho. Vamos ver agora a última vez, hein? Última vez, hein? Tchau, todo o like. Ai, minha perna. Dedão, olha. Aproveita e deixa um comentário também. Adoro ler os comentários. Vamos lá? Vamos cantar? É o seguinte. Professora, eu não gostei de me aprovar de nada. Eu vou falar do feudalismo que o Pedro dominou. Eu vou falar do feudalismo que o Pedro dominou. Na Idade Média, eu não vou se dentar o estômago. O colonato vem de Roma, o germano chegou. Vou comitar para os benefícios. Feu da terra, feudalismo, progredi. Na sociedade, está dentro da ordem. O clero rei não serve trabalhar, economia nem cantinho quase que não há, e a agrária predomina, feudalismo é terra, feudalismo é propriedade, feudalismo é servidão, feudalismo é terra, feudalismo é propriedade, feudalismo é terra, feudalismo é propriedade. Ser vida, feudalismo é propriedade, 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 feudalismo é que ele fala, lá embaixo da última parte, economia mercantil quase não há. Por quê? Porque a economia não era para comércio, para comercializar, exportar, era economia agrária, economia da agricultura. Então, vocês viram? Ah, The Voice, é! Então, vocês viram que a... Oi, tia! Eles vão ganhar o Antônio, eles vão conseguir o Antônio e o de vão ganhar. Vamos ganhar o Cusca, os melhores cantores. Sim, da melhor banda do mundo. Paulo, o Cito está cantando, eu posso falar. Olha só! É a melhor banda do mundo. Eu costumo sempre levar muitas músicas para a sala de aula, não deu tempo de a gente fazer isso. Mas aí eu faço... Olha, eu trabalho as músicas na sala, às vezes os alunos passam para outra série e na outra série, depois, eles ainda lembram da música, ainda cantam. Por quê? A música, a gente guarda aquilo ali mais fácil do que, às vezes, quando a gente faz uma leitura. Então, vocês viram que tudo que a gente trabalhou do feudalismo está ali na letra da música. Então, quando ele fala, essa parte que eu não citei, economia não há mercantil, mercantil é disso, é de ter muito movimento, muitas vendas de comércio, e isso não acontecia nesse período. Nós vimos que as cidades estavam ruins, que todo mundo foi procurar trabalho no cano. Ficou muito bom, mas acho que só faltou um solo de bateria. Ah, tá. Então, O Lúcio está encantando, depois parou? Claro, eu vi que o meu microfone estava ativado. Olha só, então, assim, vocês perceberam que a letra da música, ela tem tudo a ver com o que a gente trabalhou, né? Então, é fácil guardar. Então, vai ficar lá, a aula gravada, quem quiser mais ver, ou se quiserem, eu posso... Eu posso... Eu posso... Esses cantores aqui, cantem de novo. Olha só, eu posso... Olha só, olha só, eu posso também colocá-la separadamente, só o vídeo da música, lá na plataforma, aí quem quiser, vai lá e ouve só a música. Pode ouvir e aprender a música, vai ajudar bastante também na hora da prova, porque tem informações ali que tem na prova também. Olha que beleza. Você aprende a música, né? Seu, de, terra, feudalismo, reinos fracos, feudalismo, né? Então, você e a gente vai aprender uma música que vai nos ajudar na hora da prova. Quantas vezes na sala de aula eu passava a música antes da avaliação? Gente, vamos cantar aquela música. O pessoal ia botar a música de novo para a gente cantar. O pessoal cantava e lembrava das informações na hora da prova, né? Então, é isso que é bem legal para a gente guardar. É um momento de aprendizado... Espera aí, Ju. Agora eu estou com a música na cabeça. É um momento, da gente guardar a informação de uma maneira bem suave. Certo? Ok? Ei, meninos! Tudo bem? Ou vão... Vão querer mais a última vez para cantar? Eu vou ter aí o coral do The Voice Kids? É claro, clara, clara, clara. Mas a Milena Rangel disse que não. Eu tinha sim. Eu tinha. Eu tinha. Eu tinha. Dois cantores cantam. Gente, olha só. Eu acho que está tendo a mão. Meninos, meninos, meninos. Deixa eu levantar a minha mãozinha. Ó. Gente, olha só. O que a gente tem para fazer? A gente passa a música novamente. Claro que teremos aí... Licenciada, professora. Bom dia. Os colegas podem parar de brincar no chat, por favor? Eu estou achando também. Não sei por que isso. Vamos parar de brincar no chat. É, nós estamos falando de um assunto que está na prova através da música. É, eu estou vendo aqui. Está legal, mas só que eles começaram a brincar no chat. É, eu vi. Estava percebendo isso. Obrigado. Obrigada, amiga. Uau. Professora. Olha só. Mesmo que saia, as vozes ficam diferentes, não chega todo mundo ao mesmo tempo, não importa. Importa que você está cantando aí e está aprendendo, tá? Então, vai rolar mais uma última vez, tá? Depois eu boto na plataforma para vocês. Vai, banda. Quem é a banda? A banda sensacional. Atenção. Professora. Oi. Põe a música para a gente cantar de novo. Vou colocar. Mais uma vez só, hein? Tá bom? É. Vai todo mundo cantar dessa vez. Vai todo mundo agora. Vamos ver. Quero ver se vai ficar lindo. Agora, para de escrever em chat, senão você não acompanha a música. Tchau, teu like, hein? Já deixa o like aí para o Chico, mexe o dedão ali. Aproveita e deixa um comentário também. Eu adoro ler os teus comentários. Vamos lá? Vamos cantar? É o seguinte. Eu vou falar do feudalismo que predominou. Na Idade Média, eu não vou se dentar os gols. O colonato vem de Roma, o germano chegou. Um comitado no benefício. Feudo é terra. Feudalismo é propriedade. O clero reza. Suzerania e vassalagem é que vão arrumar. O poder descentralizado vai predominar. Mas a igreja poderosa está aqui na vontade. Na sociedade, a cultura pura. Feudalismo é propriedade. Feudalismo é propriedade. Feudalismo é propriedade. Na sociedade está em natal e então a reis ordem. O clero reza, o clero reza, o nome é lucro simples trabalhar. Economia, a meio ambiente, quase vai não há. E a grana domina. Feudalismo é propriedade. 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 ser me dá feudalismo 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 Chegou uma pessoa aqui não deixou eu manter Olha só, então A sua cadela aqui fica perturbando e eu não consegui cantar Ah, tá Entrando debaixo da cama, professora Eu vou colocar o videozinho só da música lá na plataforma aí vocês vão lá e podem ligar em casa e soltar a voz e aprender, né? Quando vocês estiverem depois cada um assistindo e cantando, aí vão se aperfeiçoar Sabe como é bom primeiro fazer? Eu não fiz, mas eu primeiro gosto de fazer assim, fazer a leitura da letra da música, as palavras e tal, aí depois sim a gente começa, entendeu? Façam isso em casa Leiam Abre lá quando eu colocar Leiam Né? Pausa Lê as palavras Depois vocês arrebentam na cantoria Pra já ter um pouco na mente Então, professora, que tal quinta terça-feira já que você vai fazer o jogo pra refrescar a nossa mente você colocar essa música aí todo mundo vai te cantar Pode ser também podemos fazer também Tá? Bom, gente Então, vamos ver na página 319 Vamos ao livro, né? Já que nós não podemos fazer o jogo hoje vamos lá na página 319 Vamos ver quem vai ganhar ponto Olha Quem vai ganhar ponto Vai se dar um pouquinho na prova Eu não sou costureira mas eu estou distribuindo pontos Ah, entendi Essa foi boa É, também Também não sou pronto socorro para dar ponto mas estou aqui dando ponto para quem acertar O outro tá com a musiquinha na cabeça Então, vamos lá, gente Página 319 Vamos às partes de completar Todo mundo está com o livro na mão? Eu vou pegar agora Ih, vai pegar Vamos lá Todo mundo com o livro na mão A Milena está Ok Juliana Quem mais está? Samuel Breno Palmo Vitor Vou pegar agora Eu estou Isso Eu estou bem Página 319 Vamos lá Vamos lá Todo mundo com o livro aberto? Jorge, pode clicar na sua mãozinha Ou vai falar alguma coisa Isso Obrigado Então, vamos lá Nós temos aí palavras para ser encaixada no complete Então, vamos fazer aí um reforço Lembrando que essas questões Todas estão já com a correção Lá na plataforma que eu já coloquei Desde semana passada O roteiro de estudos também Eu acho que essa você corrigiu na aula Eu corrigi essa na aula? Corrigiu Corrigiu? Corrigiu Ficamos juntos? Sim Ah, então tá Então vamos à página 223 200? 223 Desculpa, 200 não 300 Desculpa Página A gente só fez a 4 323 A gente só fez a 4 A gente só fez a 4? Tá bom Então vamos prosseguir aí com o restante A gente fez a 5 também Fez a 5 também? A 5 não Acho que não Então vamos lá Não tem problema Não tem problema a gente fazer A correção de novo É mais um reforço É mais uma revisão, né? Então vamos ver Número 5 Ligue os quadros Então vamos ver Casey, você poderia me dizer Na número 5 Sucerano Você ligou com que definição? Você ligou com que? Oi Sucerano Peraí, peraí Tô chamando a Casey Aguenta aí, João Tá, tá Casey, você ligou Sucerano A que definição? Juliana Oi Você ligou Sucerano A que definição? Dividir seus territórios Concedendo parte deles A outro nobre Em troca de favores Isso Vou lá acrescentar pontinhos Dona Juliana Mais um pontinho aqui Vamos ver agora A próxima Vassalo João Pedro Você ligou Vassalo A que? Qual das opções Você ligaria aí Vassalo? Dividir seus territórios Essa aí A Juliana acabou de falar Meu amigo Hoje A Cucerano é essa Recebia terras Em troca de favores Como oferecer ajuda Em tempos de guerra Isso Isso Então, gente Vassalo Vai ser ligado Que recebia as terras Né? E Vamos ver aí Jorge Lê pra mim Os feudos Cadê? Deixa eu ver João Vamos lá Marcando aqui Quem tá respondendo João João não Quem eu chamei? Não Você já foi Samuel 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 O que que você pode Ligou Sobrou o que Samuel Pra você ligar Feudos E lê aí Qual foi a definição Liga o microfone Samuel Pra responder Sobrou feudos E aí Ficou ligado a quê? O que que são feudos? Recebia terras em troca de favores Como oferecer ajuda Não Olha só Você não tá acompanhando a correção Esse aí o João acabou de falar É Ó Sucerano e vassalo já foi Então só sobrou feudos E aí feudos está com o quê? Grande propriedade Rural Protegida por membros Da nobreza Isso Exatamente Vamos ficar ligado Isso aí Tá bom Jorge A gente continua Vamos ver a número 6 A número 6 Tem manso senhorial Manso serviu Terras comunais Manso senhorial Vamos ver Deixa eu ver Quem foi Samuel que respondeu Deixa eu ver aqui Milena Rosas Você pode dizer O que que você escreveu aí Manso senhorial? Oi professora Oi No número 6 Da página 323 Você escreveu o quê? Manso senhorial? É Manso senhorial Terras de propriedade particular Dos senhores feudais Onde os camponeses Trabalhavam semanalmente Para pagarem alguns tributos Isso Muito bem Aí Milena Ok Milena E aí Todo mundo acertou? Ou tem gente que não fez a correção? Eu acertei Isso Aê Muito bem Manso senhorial Gente Manso senhorial Já está dizendo É do senhor Né? Aí 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 O que pede Para escrever São os significados Então são terras particulares Dos senhores feudais Né? Onde Os camponeses Trabalham Semanalmente E pagam tributos E pagam tributos 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 são impostos Né? Então vamos agora Os manso servil Vamos ver Manso servil Paulo Vitor O que você colocou aí No manso servil Paulo Vitor O que você colocou Como definição No número 6 Nosso servil Tem alguma coisa Tem algum rádio Ligado Perto de você Paulo Porque eu não estou Ouvindo você É Se dá para ouvir o rádio É Vamos ver Quem é que fez essa aí? Eu Breno Lima Então lê O que que é Manso servil Breno Lima Eram terras De domínios Do senhor feudal Com o moinho E o castelo Manso servil É o segundo item Ah tá Manso servil Isso Servil É É isso que ele falou Só que é o contrário Não fez? Era um Eu fiz Então fala Era um pedaço De terra Que pertenceu A servos Do senhor feudal Ou seja O manso servil Era a posse de terras Que o serviço não tinha Isso Tá certo também Quem colocou Alguma outra resposta? Que ele emprestava Para viver João colocou Outra coisa Diferente? Não 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 Ok Isso Quem por acaso Escreveu Terras onde os Camponeses Construíam Suas casas E realizavam A sua produção Agrícola Professora Eu não Eu Em vez de eu colocar Camponeses Eu coloquei servos Tá bom Não tem problema não É só os mesmos Juliana Eu o que? Fez igual a minha? Aham Tá bom Isso Terras comunais Jonas É contigo agora Jonas O que que você colocou Como definição De terras comunais? Terras de uso comum Utilizada por Todos os moradores Do feudo Isso Tem mais alguma coisa? Não Só isso Então Terras de uso comum Terras comuns Ou manso comum São aquelas áreas Onde tanto os servos Como os senhores Poderiam circular E aí a gente tem também Os nobres Eu falei Que até praticavam A caça Faziam caça Por exemplo Ali E os servos Também poderiam andar E até fazer caça Ali também Separado Do senhor Então Ok Vamos a página 324 Aí nós temos A número 7 Que fala Explica os motivos Que contribuíram Para a igreja católica Conseguir mais fiéis Durante a idade média Essa é uma resposta Um pouco maior Mas Nós vamos ver Alguém Fez Gostaria de ler Essa resposta Eu só não fiz Não Não Então Oi Eu Fala Pessoas Na idade média As pessoas viviam Sob ameaças De invasões estrangeiras Os problemas Com As doenças E a fome Eram constantes A ideia De esperança E salvação Pregada pela igreja católica Naquele contexto Conflituoso Foi propícia De maneira Em que o número De fiéis católicos Aumentasse Isso Exatamente Então gente Olha só A pergunta está falando Sobre os motivos Que contribuíram Para a igreja A igreja católica Conseguir mais fiéis Né Então ó Foi um período Das invasões Que nós vimos As invasões germânicas Também foi um período De acontecer Muitas doenças Né Nós não chegamos A falar Porque o nosso livro Não abordou Mas teve Gente Semelhante Ao que nós estamos Vivendo Com a Covid-19 Teve Na Europa A chamada Peste negra Essa peste negra Foi uma doença Que era transmitida Pela pulga Que estava Nos ratos Os ratos Não tinham Muita higiene Eles entravam Dentro de casa A pulga É um inseto Que pula E mordia As pessoas E quando ela mordia Ela transmitia O vírus E aí as pessoas Começavam a ter febres Ficar com manchas roxas Pelo corpo E aí em poucos dias Morriam E as pessoas Gente Não sabiam De que O que ocasionava Aquelas mortes Aqueles sintomas Só muito tempo Depois é que foram Descobrir Que eram As pulgas Dos ratos Que transmitiam O gato tem pulga O cachorro tem pulga Os ratos também Tem pulga Né Então O que acontece Hoje A gente tem cuidado Para não deixar Os ratos Entrarem Dentro da casa Da gente Ou no quintal Quando entra A gente tenta Logo eliminar Né Mas isso Era um problema Gravíssimo E na Europa Gente Oi Uma vez Eu estava jogando Bola na rua Com o meu primo Aí eu quase Pisei no rato morto Nossa senhora Que horror Então Nesse período Medieval Nesse período Medieval Gente Do feudalismo Que nós estamos Falando Aconteceu isso Então Foi muitas pessoas A terem E como é que Ia de uma cidade Para outra Através Gente Das mercadorias Que eram Colocadas Dentro dos navios Para ir De uma cidade Para outra Aí naquele Colocar Desculpa De mercadorias Dentro dos navios Dentro dos porões Os ratos Entravam E quando Chegavam Na outra Cidade Quando estavam Descarregando Os ratos Saíam Então E espalhavam Como nesse período Medieval Não tinha Muita higiene Não havia Muita higiene Tinha casas Que às vezes Não tinha nem Banheiro Dentro Era fora No quintal Então Escorria O esgoto Pelas ruas Lixo Então A gente percebe Que nesse período As pessoas Não tinham conhecimento Da higiene E nem conhecimento De que Era o vírus Que a pulga Transmitia Que causava Essa doença Ela é chamada Peste Bulbônica Mas ficou conhecida Como a peste Negra Exatamente Porque ela deixava Umas manchas Escuras Tipo uma mancha Roxa No corpo Da pessoa E a pessoa Existe? Não Não existe Mais Há raríssimos Há raríssimas informações Desse tipo de doença Por quê? Conforme os séculos Foram passando E descobrindo Que era o vírus Da pulga Que estava no rato Que transmitia Aí passou A se cuidar mais A não deixar mais Esses animais Dentro de casa Então Isso foi Gente Um problema Gravíssimo Na Europa Vocês acreditam Que na Europa No continente europeu Morreram Um terço Da população Que isso? É Um terço Da população Europeia Morreu Hoje Nós estamos Com o problema Da covid Em todos os continentes Não é só na Europa Não é só na América Em vários outros continentes A África Também Na parte Da Ásia Então nós estamos Com esse problema Em vários lugares E quantas Quantas pessoas Já morreram também Então Mas hoje Nós sabemos Liga o microfone João Um pouquinho Hoje nós sabemos Que Nós precisamos Ter higiene Do meu lado Está aqui Na minha mesa É álcool gel Vou Vou lá fora Passo Boto a mão na porta Entro dentro de casa Lavo a mão Porque às vezes Eu venho da rua Posso pôr a mão na porta Então Hoje nós estamos Com o conhecimento De como Pegarmos Esse tipo de doença Mas Nesse período Que nós estamos Estudando Na Idade Média Isso foi um Acontecimento Terrível Terrível Na Europa Matou Milhares De pessoas Gente Morreram Tantas pessoas Que não davam Contas De enterrar Sabe o que faziam? As pessoas iam morrendo Eles iam amontoando As pessoas Num determinado lugar E depois Tacava fogo Né? Para vocês terem Essa ideia Que nós estamos Hoje Em pleno século XXI Vivendo Uma pandemia Que Alguns séculos Atrás Aconteceu Na Europa Também Né? E Só que nós Hoje Sabemos Como Tentar Evitar Todo esse Problema Né? Por isso O uso da Máscara Não Não Passar No rosto Na rua Levar O álcool Gel O tempo Inteiro Então Nós Precisamos Ter esse Cuidado Não Ficar No meio De muita Gente Mesmo Mesmo Com a Máscara Evitar Ficar Amontoado Então Nós Sabemos Disso Né? Então É isso Que nós Precisamos Entender Hoje A gente Tem o Conhecimento Nesse Período Medieval Essa Peste Negra Foi um Horror Gente Acontecia Sabe O que? Até das Pessoas Começarem A Fugir Por exemplo Havia Numa Cidade As Pessoas Estavam Morrendo Por conta Disso Na Outra Cidade Vizinha Já Vai Acabar Jorge Na Outra Cidade Vizinha Sabe O que As Pessoas Faziam Abandonavam Suas Casas E iam Embora Com Medo Da Doença Então A gente Tem Aí Essas Informações Que A gente Precisa Ter Conhecimento No Livro Não Mencionou Essa Situação Nesse Período Que Nós Trabalhamos Mas Aconteceu Então É Por isso Que Está Aqui No Livro Com Uma Resposta As Doenças A Fome Quer dizer Muitas Pessoas Não Tinham O que Comer O Organismo Ficava Fraco E Aí A Doença Chegava Com Mais Intensidade Então Essa Resposta Foi Está Certinha Tá Ela Está Lá Na Plataforma Na Correção Não Vai Dar Tempo De Eu Escrever Toda Essa Resposta Aqui Vão Lá E Corrige Até Eu vendo Que Tem Muita Gente Que Não Fez A Correção É Importante Ir Lá E Fazer Tá Agora Para A gente Só Fechar Número Oito Marque O X Na Alternativa Correta Qual Das Quatro Opções Está Correta C Letra C C Jonas Lê Para mim Então A letra C Jonas E E E E As Cruzadas Foram Organizadas Pelos Cristãos E Tinham Como Principal Objetivo Reconquistar A Terra Santa Isso Olha Aí Uma Definição Bem Fácil Das Cruzadas Né Sim Bem Fácil Quem Ainda Não Foi A Plata Forma Vá Pegue o roteiro de estudo e as correções. Mas vai estar bem lá para baixo, né? É o quê, João? Mas vai estar bem lá para baixo, porque já passou muito tempo. Foi semana passada, mas é só você ir lá embaixo e procurar. Foi semana passada que eu coloquei. É só... Não, deve estar bem lá para baixo. Isso, é só descer que você vai encontrar. Está lá o conteúdo, correção de história, tá bom? Isso não é problema, não. É só descer ali no que já foi postado, tá bem? Gente, acabou. Vou ver o que aconteceu para a gente preparar o nosso jogo do futebol. Essa é a terça-feira. Tá bom? Beijo aí para todos. Bom fim de semana. Bom final de semana, até semana que vem. Cuidado. Máscara e álcool gel o tempo inteiro. Tchau, professora Claudete. Oi, tchau, Juliana. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau, professora. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau. Para vocês também. Muito cuidado. Para você também. Tchau. 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 Obrigado.